Vamos lá, galera. Bom, o nome LN Pistola acabou surgindo de uma brincadeira que tinha no Twitter com Bitcoin Pistola. Tinha uma galera criando outros perfis que foi chamado de multiverso e tudo mais. Eu entrei na brincadeira e comecei a esse perfil. Bom, eu sempre trabalhei na área de tecnologia. Quase sempre, para falar a verdade. Porque há seis anos atrás eu tomei a decisão que tecnologia, para mim, ia ser um hobby bem distante. Porque eu trabalhei muitos anos em banco e em corretora e é um ambiente extremamente estressante. Eu tive problemas de saúde e tudo mais. Mas o mais engraçado é que eu trabalhei dentro desses ambientes com todas as informações possíveis e eu nunca me interessei em investir. Eu nunca capei uma grana minha assim e falei assim, não, eu vou fazer investimento e vou entender como que funciona o mercado financeiro e tudo mais. Nunca me interessei. Eu sempre tive uma visão muito cética em relação a isso e nunca me interessei. Até que, acho que seis meses antes de eu decidir sair da área de tecnologia, o meu chefe direto, o meu gerente, ele me mostrou uma foto falando, cara, olha que coisa surreal. Tem um subway em algum lugar, acho que nos Estados Unidos, que estava aceitando Bitcoin. E aí eu falei, cara, o que é Bitcoin, tem não sei o quê. E aí ele passou umas informações assim, muito por cima do que era Bitcoin. E a partir daí eu comecei, tipo, já ficou um flagzinho assim na cabeça, sempre pensando em alguma coisa em relação a Bitcoin. Eu saí do banco e da corretora que eu trabalhava na época e eu lembro que final de 2015 eu estava com uma grana considerável na mão e não tive a coragem de ir lá e colocar uma grana no Bitcoin ainda, porque eu não entendia. Eu fui comprar meus primeiros Bitcoins e nem da forma que hoje eu entendo que seja ideal, né? Que a custódia e tudo mais, eu comecei a fazer trade, porque eu entendia que o Bitcoin era para isso. E durante alguns meses eu brinquei com isso lá na corretora da época e tudo mais e não levou a nada, como normalmente não se leva, né? E larguei mão. E aí em 2020, no final de 2020, eu voltei a comprar e aí realmente eu comecei a estudar e comecei a entender toda a parte interessante do Bitcoin, né? A parte tecnológica, enfim, tudo que a gente já conhece no geral, né? Então, a minha introdução do Bitcoin foi basicamente essa. Foi meu chefe lá em meados de 2015, ele me mostrou uma foto em relação ao Bitcoin de um subway em algum lugar dos Estados Unidos que já estava aceitando o Bitcoin. Então, a minha introdução ao Bitcoin foi basicamente essa. Pô, esse subway hoje em dia deve ter comprado o franqueador, né? Tipo, recebia em Bitcoin na época, guardou, contou, hein? Eu fico imaginando, assim, é que eu não consigo lembrar o mês, mas o Bitcoin em 2015 foi antes da alta de 2017, 2018. Então, se o cara realmente conseguiu fazer com que pessoas fossem até o estabelecimento dele já pagar com o Bitcoin e ele segurou isso, teve custódia disso, realmente ela comprou a franqueira inteira do subway. É, porque dá pra acreditar, né, que nessa época, 2015, a pessoa que estava aceitando não era por conveniência, né? Ela estava aceitando porque ela manjava o que estava fazendo e estava querendo holdar, né? Exatamente, cara. Era um cara que já tinha uma visão, sabe? Então, é diferente de hoje que você tem uma galera que está no Oba-Oba, é... Ah, não, vou aceitar porque beleza e tudo mais. Mas não, naquela época lá, ela era um cara que entendia do que ele estava lá, o potencial do Bitcoin, né? Então, foi uma coisa, assim, foi bem interessante. É diferente da galera do Rio de Janeiro, né? Lá o Eduardo Paes falando que quer ser a Miami da América do Sul com o hub de Bitcoin. É, não, não dá, não, não dá, né? Não dá pra acreditar que o cara saiu que é Bitcoin, né? Não, nem a pau, velho.